Mesmo tão distante, não me esqueci Quando precisei, estavas perto Eu sou teu e tu és meu Nada me torna do seu imenso amor Você pode requeir a sua voz e dizer isso, diga Eu sou teu e tu és meu Nada me torna do seu imenso amor Senhor Mesmo tão distante, não me esqueci Tudo precisas Eu sou teu e tu és meu Nada me torna do seu imenso amor Eu sou teu e tu és meu Nada me torna do seu imenso amor Amém. 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 Amém.